O homem foi preso pela PM por instalar a palilho chupa-cabra em caixas eletrônicos de agências bancárias na região central de Cuiabá. Quem mostra esse flagrante é a repórter Maiana Bricá. Vem, Bricá! A polícia militar conseguiu localizar um suspeito de usar aquelas máquinas chupa-cabra no caixa eletrônico. Segundo informações da polícia, a própria agência bancária informou os policiais sobre o que estava acontecendo. Isso é uma prática que normalmente é muito difícil de fazer o flagrante. Ela ocorre várias vezes na capital. E quando a gente consegue fazer uma apreensão dessa, a gente fica muito feliz, porque esse indivíduo que a gente prendeu hoje, muito provavelmente ele já fez isso em várias agências e em várias ocasiões. Foi localizado algum envelope com dinheiro com ele? Envelope com dinheiro não, mas dentro da carteira dele já tinha uma quantia em dinheiro separado que eu acredito que tenha sido retirada da primeira agência. Quais agências ele estava? Em qual região aqui da cidade? Na região do centro e na região do porto. Ele já tinha retirado o equipamento da agência daqui de novembro e estava deslocando para a agência da Tenente Coronel Duarte para fazer a retirada do material. E ele responde por furto? Que crime que qualifica isso? Na verdade seria uma fraude, um estelionato, porque ele usa o equipamento para retirar dinheiro da agência. E Tenente, como que as pessoas podem perceber, tem alguma forma de perceber isso no caixa eletrônico, até mesmo para informar a polícia? Na verdade a forma de perceber é muito difícil, que é exatamente na boca onde entra o envelope. E eles já fazem da cor exatamente igual da agência para dificultar a visão. Só quem olha muito atentamente consegue ver. E agora o que acontece com ele? Agora a gente vai entregar ele para a autoridade policial para fazer o flagrante dele do crime que ele cometeu. Muito obrigada pelas informações. Está aí mais um rapaz que é retirado das ruas, que possivelmente iria cometer esse crime em várias outras agências, mas por sorte a polícia militar conseguiu prender esse suspeito. Com imagens de Roberto Garcia e apoio técnico de Miranda, Nayana Bricar para o Cadeia Neles.